Space, 2, 1... Está gravando? Está gravando! O Muzankabe está open e eu vou jogar de Kukulem! Por que o Muzankabe está open? Porque eu achei que possidão é pior do que o Muzankabe. Eu devia ter deixado o Ulerobe e banido o Muzankabe, né? Mas tudo bem. Agora, Kukulem... Então marca que não seja o Muzankabe. Pelo amor de Deus, não seja o Muzankabe! Não seja o Muzankabe! Vai! Vamos lá com o Kukulem nórdico gostosaço! Tem os skins também, não tem? Ah, essa aqui é outra. Essa aqui eu não entendo a minha conta, vocês me perguntam. Vou com ela, vai. Eles só tem as que é legal, né? Um Raegin? Que alegria, eu acho, tipo, já que não é uma porra de um... De um... De um Muzankabe. No seu olhar! Eu posso ver! A força pra lutar e pra vencer! O amor do Zui! O Kukulem não upa dois dele, eu animo, só upo quando não tem mais opção. Porque, tipo, a dois dele serve pra quê? Pra dar Muzankabe pra ele. Quanto por cento? Cinco de Muzankabe. Dá um Dane por Tic, mas serve mais pra você gastar a sua rage. Ou seja, você controlar a transformação. Eu não uso ela, porque, tipo, eu acho que a transformação é só vantagem, né, velho? Eu uso skill, transformo, des-transformo, pô, eu tenho que ficar controlando tanto. Então, eu nunca upa dois dele até eu ser obrigado a upar. É bom, às vezes, você controlar, mas, tipo, no N-game, você quer que ele transforma quase sempre. Basicamente, então... Minions have spawned. Cadê esse batuqueiro de merda? Jkiller. O Kukulem não gasta mana, então, crianças, não façam poção de mana pra ele. Essa porra. Chegou meu atrasado, meu consagrado. Ah, tu não fez isso! Tu não fez isso? Tu é louco? Não entendi porque que ele fez isso. Ah, talvez eu tenho que gravar outra partida. Não, 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 eu não posso parar. E sem que você transforma, é bom você gastar a ult dele, porque eu fiz a boa em mapa. Porque, a próxima vez que você transformar, a sua ult provavelmente vai ter voltado a ult dele. Se você quiser, assim, um segundo, eu tenho que ficar figurado. Filho da puta! NÃO! Não acredito que ele roubou isso pela parede, cara! Falou um hit! Filho da puta! A ult dele dá forma de dinossauro, de monstrão, tá? A ult dele normal, quando dá é a mesma coisa. Não, é 5 segundos mais dentro. A ult é 90, 70 ou 75 do jogo, tá? A ult é 80 dele. Agora eu queria ter controlado a mesma situação. O cara tá lardando esse louco? Toma esse porradão. Não! O terceiro do Goku violento assinado é bem bravo, velho. Tem porrada a 1 dele. Que estranho, eu tô com uma skin de gelo e minha... Opa, eu vou fazer uma coisa aqui. E minha back animation é tipo... Eu ia fazer uma voltinha, mas porra... Eu tenho dinheiro pra essa casca certinho. No Goku ele é bom, porque tem muito skill de dano, então vai ficar sempre se curando bastante. Acho que a voltinha seria melhor, na verdade, porque terei mais poder no começo do jogo. Não, mesmo poder, mas mais mobilidade, no caso. Eu quero jogar de Arthur no duelo, ele deve parecer legal. Porque na conque é mais difícil você aplicar a ult dele, aquela ult poderosa dele. Porque você fica caçando muita energia. Aqui é muito de bom você segurar energia pra... Meu filho! Mano... Ahahahahahah... Opa, 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 opa... Sim, 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 sim... Alright. Voltei. Na forma é ojo que a gente vai para o alt com o cú né, porque tem duas né no caso. Vai, que a sua boca dele exploda nem um. Agora roba nessa busca. Ah não, ah não velho. Não, tipo, o cara pode ser Gold, pode ser Bronze, pode ser Platina, pode ser... A cara pode ser Bronze, pode ser Platina, pode ser... Mas mano, tem coisa que não faz sentido ele fazer. Tenko Cool em níveis 10 do meu buff. Eu estou níveis 7, o que eu vou fazer é mudar de dash? No buff dele? No meu buff? Não porra! Quase tacado a minha coisinha. O que? Cara, não precisa de defesa esse jogo. Mas por enquanto né, enquanto ele não tem dano. Esse cara vai ser elo baixo então. Infelizmente. O negócio também está em frente da do bomb na do elo. Ah não. Aí quando eu ganho de um Master jogando com o body ruim, ninguém fala nada né filhos da puta. Ahn! Porque primeiro que elo no duelo não conta muita coisa. Só conta que o cara teve paciência e tempo de farmar com o body apelões, beleza? Qualquer um que conseguir ficar jogando com o body apelão em sequencia, vai conseguir pegar Master alguma hora. Não é difícil, confia no que eu vou falando. I'm on your rail. I'll be here so very soon. No, I don't want to, I just want to blink, I don't want to use a ton in this part of the game. It's rapid. Oi, voltei. A força pra lutar e pra vencer. Vamo no Juli. Parabéns. Vamo no Juli. Não há razão pra... Tchau, tchau. Shhh... Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Quer dizer alguma coisa? Eu não... Nossa. Meu jogo ficou tela preta aqui por um momento. O que acontece, velho? Esse smite, viu? Cada dia com bug diferente. De contar, viu? De contar... Cada bug bizarro, viu? Anotou a placa do caminhão, meu filho? O que pariu? Aости. O que pariu? Que pariu e chale? Um... Que pariu? O que pariu? Não precisa de defesa, esse cara não joga certo Não é que ele está ofendendo, é verdade Eu não tenho nada que tirar isso, bicho Sou bom daqui a pouco. Ah, mas gente, tem um assunto importante aí. Acho que eu vou chamar o Jotun e já vou procurar aquele boi. Acho que com o Daldemus é bom ficar batendo. Tô quase transformando também. Acho que vai ser bem free aquele boi, né? Porque o cara tá muito empobado. Se ele roubar, mano, vai ficar bem triste. Vamos colocar o primeiro ativo que eu acho mais importante. Ô, Bucidra, você jogou! SÓ PRIMA DEFUDE NÃO! Do Prima, devolver! Hum, não! Não é! Não é, eu também! Não! A bom deus! Matou minha malha mística, natural. Tirou 300 e 600 na minha malha mística. É bugado que você usa uma skill bem concentrada nessa mana, e ele já mandou a animação. Mano, no capo de deficiência, para poder gravar outra partida de Foculém, eu acho que consegui gravar outra. Só que nem conta, só estou espancando um cara aqui, velho. Não tenha medo, pare de chorar. A sua equipe destruiu um inimigo de fênix. Não tenha medo, pare de chorar. Cara, fazer build de full power? Porque eu não estou precisando de defesa, velho. O cara não tem dano, o cara está dando errado, estou batando pra lá. Coitado. Mas o Mega Dismatch é bem troço, às vezes. Foda-se. Ah, mano, eu não sei se eu vou gravar outro partido, porque... Ah! Se pavou, não sei. Se eu não gravar, dá like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. E qualquer coisa, estamos aqui de volta, continuando. Tchau! Bala da porra! Pois é, desvolta aí. Tô buraco, culoão de novo. Vamos na cabeça da põe de novo. Se for o meu cara, eu largo a mão, mano. É um T. É um T. Como que o cara chamava? Era J.Killer, né? Guerreiro contra guerreiro, isso é uma coisa legal. É o meu cara, velho! Não, pera aí. Eu não vou subestimar, porque já teve caso de eu enfrentar um cara. Um cara jogar ruim numa partida. Aí ele foi com... Outra partida eu fui subestimando e o cara jogou bem. Se o cara for jogar mal de novo, eu não posso... Não tem nada que eu posso fazer, velho. Perpetivo! Ah! Você pode falar assim... Ah! Você deve gravar outra partida, né? Mas, mano, eu tenho um A, Z pra fazer! Até o Zonkui! Não dá pra eu ficar repetindo o God toda hora assim. Pelo amor de Deus, eu nunca vou acabar essa porra aqui. A mesma coisa, eu não vou upar o meia doi, porque eu não preciso. Eu imaginei que era o mesmo cara, o cara baneu Era nos dois jogos. Do BR, quase ninguém banei Era. Ainda bem que ela é bem forte, né? Quase ninguém joga com ela. Ainda bem. Mó chato. Esse arco se pirocuta toda hora no meu... Fim da atividade! Tinho deles! A gente anda até lá. Oi. Olá! Defesa? Ou está aqui. Ou está aqui. Ou está aqui? Tá aqui. O FEDUTE é meio mudo, não é? Ele vai ficar em semana em nenhum segundo, velho. Ele tá de T de multipod, de Wage! Oh, caralho, acho que eu vou lá. NÃO! Filho da puta! Mano, faltou um hit! Desapositando, brincou em mim! Filho da puta! Ah, vou roubar um luteiro, mas ele pulou inútil pra mim. Deu bem? NÃO! Não acredito nisso. Ele pegou os dois e o buff de mim, cara! Ele pegou os dois e o buff de mim, cara! Puta! Oh! O poder que está imediatando nisso... É palibre! Fazer Gladiator, Gladiator é muito bom no Kukulein. É a mesma lógica do... Do... Soul item, né? Você dá danos e cura. E o Kukulein tem vários... Tipo... Cara, não precisa voar tanto no duelo, velho. Dá no começo do jogo, assim. Ah, um Kukulein de blue. Não faz uso nenhum. Um de vida. Porque o regente de mana que o Kukulein tem... E a mana que ele tem é completamente... Vida, né? Não! Cadê esse ladrão de buff? Não! 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 Eu voltei, mano, quando ele blinkou em mim. Eu fiquei imune. Mas não. Eu jogo em meio bugado. Sai o som do minha ult. Só que não sai minha ult. Beleza, pô. Beleza. Como um grande homem quer vencer... Alô! Oi! Calma aí, que eu estou terminando uma gravação rapidinho. Ah, Kukulein. Só que eu estou enfrentando um cara que parece que é... Prata, sei lá. Não, não, não. Não, não, não. Ah, não posso pegar o botão. Tá doendo. Não dá pra usar fone e brinco, tá? Uma dica aí pra você. Não dá pra usar fone e brinco. Uma dica aí pra você. Ah, tá. Vou tirar meus brincos da próxima vez. Eu tenho uns brincos bem sexy aqui. Ah, calma aí, que eu vou voltar. Esse cara é muito estranho, cara. É que tipo... Tá. O cara pode ser braza, pode ser gold. Mas como eu falei, tem que coisa que eu não falo assim. O cara pode fazer. Tipo, fight tá comigo quando tá nível mais baixo. Ou entrar na jungle quando tá nível mais baixo. Faz basic, entendo. Vou usar a porta em cima da outra. Não esqueci, tipo, eu não percebi que eu tava com o Kades já checando. Porque quando você usa a porta, aumenta o tempo de duração. O Kades não aumenta. O Kades simplesmente reseta. Eu devia dar B, né? Mas... Fundo gols da mão. WM. Tem que fazer uma guerra aqui, velho. Não ainda. Eu não sei se eu faço o item nesse jogo também. Vou fazer um dano antes. Brawler, talvez. Cortar a cura da 2 dele. E o crush também. O crush é muito bom no Cucu, né? Faz várias skills que ele tem. Próximo nível eu vou poder upar minha 2 e 3 ainda. Depois eu sou obrigado a upar minha 2. Pra eu chegar aqui no Kades. Eu errei minha ult. Vai tomar no Cucu. Eu acho que é chato, velho. Como é que é que eu vou limpar minha ult? Eu vou enxergar minha minha aqui dentro. Eu vou enxergar minha ult. Que chato, velho. Minion! Puta puta! Não tem como matar aí, tá com defesa já! Blinca em mim, vai! Blinca em mim! Calma! Minha só a torre! Aí já tá killer! Blinca em mim aqui, eu também não falo essa coisa! Não tem como interromper ele de limpar o Wave, porque ele é muito no capo durante o teste dele. Inclusive tá tendo bem aqui direto pra não... Voltei! Precisa a proteção. Oi! Oi, tudo bom? Tudo bom. Dia merda, mas tudo bom. Ahn... Terminou? Não, o cara do caderno 6. Que isso? Força ele, ué! Vou forçar, mas... Fortei tanto, na verdade. Oi! Ai, caralho! Aqui vamos! Tô olhando a corna, tá na loja! Quem? Lhamacor... 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 Feio pra caralho! Ah, é a sua personagem favorita! Mas ela tem uma lhama de borracha no boom! A ursinha é bem bonita, porém ela é muito cara. É, 2k né? Uhum. Ah, que susto a buceta! Vou falar buceta. Só prova muito ruim. Quase.... Tá bem, meu filho. Tenho quanto tempo já? 8... O que eu fiz, meu Deus do céu? Nossa! Só 8! Como é que ele vai dive 6, coitado? É? Você deu 5, não é? Jogo Tá, e tá quanto a pança? Tá 2 a 0 Ele não vai dar F6 já, valeu Perde quanto ponto se dá F6? Mesma quantidade, eu acho Normal Não aumenta nem diminui os pontos Na conquista, tipo Se tiver um cara a menos Se dá F6 ao 5, você perde só um ponto E o cara que caiu perde tipo 20 Pera Tá perfeito né Que tá em rankings é feio Dance O seu cantão ontem Essa música ficou na minha cabeça Eu cantei, ele cantou junto comigo Sério? Ah tá Que feio Ah Ah, vou te pegar a vida puta Ou não Ah, tem blink ainda Não Tá calor hoje Tá frio Ah, tá fresquinho É? Tá fresquinho Ah, tipo dentro de casa tá fresquinho Aí lá fora tá muito calor Eu tô saindo Eu tô saindo colher o lençol agora É Vamos usar touquinha Vou dar uma com pompom em cima aí Você vai ter que usar O que? Ah, claro Vou dar uma com pompom aqui Aham O que? Não Eu realmente queria uma dessas Só de brincadeira Uma Comprar uma touquinha do Chaves Também Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nem fala de Chaves Você não pensa direito Beleza? Falar de Chaves Ah, levei a fence Agora não sei como eu conto a GG num Guerreiro Hoje tô pensando bem melhor que ontem Ah é? Uhum Que bom então Uhum Uhum Aham 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 É, não tem que ligar de wave de fogo, né? Pelo menos Pelo menos Esse cara Tô mãe falou de você perder a aula Ela não viu Ela não viu Ela não viu Ela não viu quando não foi? Não Ai meu Deus A vida apontada É sério Eu não esperava Eu fui dormir a 5 Como que eu ia ir pra aula? Você foi dormir a 5 Por que sim? Aham É sua culpa Mentira Claro que é É difícil dar GG nesse cara aqui. Caralho, caralho! Morrer! Meu filho da puta! Bater até aqui. Merda. Ah, para! Tipo, doeu uma semana o aparelho. Depois, como que posso? Só foi chato quando eu tinha que apertar o aparelho. Maldita a mãe que não fez com dente perfeito. Não é como a sua mãe. É sim. Acho que ninguém nasce com dente perfeito. Nasce? Nasce que do meu irmão é maravilhoso. Qual irmão? Do meu pai também. Por que que antigamente não precisava dessas putaria? E todo mundo tinha dente bonito. Eu não entendi. Então. Não entendi. Ah, nem todo mundo tinha que estar esponhido. Bom. Que cara chato. Meu Deus do céu. Que cara chato. Meu Deus do céu. O meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É só que, tipo, é guerreiro contra guerreiro que não conseguiu dar GG. Tô na sola aqui, não macho ninguém, mas tudo bem. Agora eu te mato, tu já pôs bem, caramba. Ah, você tá muito morto. Tomara que o Triunfo fique nele. Tô muito ruim. É, tá bom. É mó gostosinho de jogar. Que que foi o Scandale que matou? Não, eu não consegui jogar ele porque ele foi pra base. Pra variar um pouco. Tô muito exaltado, relaxa. Ah, morri! Dois a dois? Dois a dois. Hum, isso que pode ser bom. Mudar de vida, sem dúvida. Gabi? Como é que eu tenho um carro por aqui? Hum... 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 Se eu não conseguir levar o stand dele agora, eu deve ser cansado. Se eu não conseguir levar o stand dele agora, eu deve ser cansado. Tô cansado. Gravei uns quatro jogos hoje. Não foi quatro, cinco com isso. Daí esse você vai... Gostar? Gostar? Hum? Gostar? Mas eu não posso derrotas. Hahahaha... Hahahaha... Ai ai... Corre, desgraçado, matei! Filho da puta! Ai! Não! Não, 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 não! Tchau! Fica de like, Gabi! Dá like! Se inscreve até o próximo vídeo. Ah, não acredito que aconteceu isso. Tchau!